Esse vídeo é um vídeo complementar ao nosso vídeo de agradecimento aos inscritos no canal de 10 mil inscritos, a marca que a gente bateu há pouco tempo. A gente abriu lá na nossa comunidade dentro do YouTube um espaço para perguntas e tiveram muitas perguntas técnicas. E em homenagem a todos os nossos inscritos a gente vai responder todas, são várias. Mas vamos lá, dá uma olhada nesse vídeo porque às vezes pode ser uma dúvida do seu carro. Elas são bem específicas aqui, há vários modelos, então vamos para a primeira. Então, primeira pergunta aqui do Rafael Silva. Por que as turbinas dos Jettas são tão frágeis? Faz um quadro semanal de vlog por dentro da oficina. Ok, vamos para a primeira pergunta. As turbinas dos Jettas. Jettas que vieram para o Brasil são três opções de motores com três turbinas diferentes. Ok? Primeiro a K03 do EA888 de segunda geração, segunda geração, ok? O CCZA. A K03 não é uma turbina frágil, ok? A gente lacra a Westgate e até hoje não quebrou nenhuma, ok? Depois a gente vai para o Jetta ainda Mark 6 com o motor EA888 de terceira geração, mas ainda no Mark 6, o Jetta MK6, certo? Sim, essa turbina é problemática, ok? Não dá para garantir o funcionamento dessa turbina, mesmo com pressões pequenas, acima de um e dois, um e três de pressão, ela não aguenta, ela vai quebrar. Por quê? O que a gente percebe é o seguinte, o EA888 de terceira geração nesse carro, ele na verdade não vem com a turbina que foi projetada inicialmente para ele. A gente vê que a terceira geração foi feita para a plataforma MQB, ok? E o Jetta, ele tem ali nos seus periféricos, onde esse motor entra, a gente tem a parte de intake, a curva onde os boost pipes vão sair do motor, ele segue o de geração 2. Então o que a gente percebe é que no Jetta e no Fusca foram lançadas uma turbina específica desses carros, que tem curvas diferentes e parece ser um projeto que foi feito meio que às pressas, não sei se é a palavra certa aqui, mas a gente sabe que essa turbina, ela não aguenta pressão, ela não aguenta um remap. Hoje, infelizmente, a gente não oferece nenhuma preparação para esses carros, ok? A gente infelizmente não trabalha com geração, com o Jetta Mark VI, com motor de 211, ok? O Jetta 211 de terceira geração. E agora o novo Jetta MQB, ele tem lá a sua IS20, a mesma turbina do GTI, que foi problemática nos primeiros GTIs, se eu não me engano até a versão Q702, e a do Jetta, se eu não me engano, é a 722, essa turbina até hoje, no mundo inteiro, não é um problema, certo? Desde que você controla, você faça um boost controller decente ali, certo? Precisa deixar também ela decola, mas ela não é problemática e a gente remapeia esses carros, que nem a gente faz no GTI. Faz um quadro semanal de vlog por dentro da oficina, essa é a segunda pergunta dele, ou sugestão. Gostaríamos muito de fazer vlogs, ok? Mas hoje, na verdade, a gente tem pouco tempo para se dedicar para o canal e ainda consertar todos os carros e preparar eles aqui. Então, a ideia do vlog, ela é uma ideia que a gente não deve desenvolver aí muito cedo, mas, quem sabe, com o crescimento do canal, com a maior exposição e o canal ajuda a gente bastante aqui na oficina, a gente possa entrar também para esse lado aí do YouTube, que a gente sabe que muitos outros canais deitam, enrolam e deslancham nessa área de vlogs, certo? Certo? Obrigado aí. A gente tem uma outra pergunta aqui do Egregious Value Forever Alone. Esse é o nome do nosso inscrito aqui. Pergunta é a seguinte, A5 Passat C250 ou 328, tem manutenção menos cara e menos difícil? Olha, é uma pergunta um pouco genérica demais, são vários modelos, a gente não tem nem a especificação, porque a gente tem aqui três gerações, em alguns casos, desses carros aqui. Vamos supor que a gente esteja falando ali no período aqui de 2015, mais ou menos, que a gente tem a oferta aí de todos esses carros. 328 com motor N20, C250 com motor M274, o Passat provavelmente com geração 3 já e o A5 com geração 3 também. A manutenção desses carros não são difíceis e o custo de manutenção desses carros tem mais a ver hoje do que a gente está encontrando com a manutenção periódica mesmo. Disco e pastilha, pneus, cada um vai ter a sua particularidade, o N20 com bomba de alta, C250 com alguns problemas ali no chicote, também alguns vazamentos de água, Passat com vazamento de água, 5 com vazamento de água, todos vazam água. E os custos aí desses serviços, pelo menos os que estão aqui na minha memória fresca, são muito equivalentes, tá? Se fosse escolher um desses carros, eu provavelmente escolheria ou a 328 ou a C250, pelo conjunto dinâmico, a gente gosta de tração traseira aqui, e provavelmente a 328 vai ter um motor mais torcudo, certo? É o N20, motor aí de manutenção bem tranquila, tá? Tem problemas com qualquer motor, mas dá pra resolver e nada muito crítico. O A5, se for o CDN, dá uma olhada no vídeo aí que a gente já postou no canal, é um pouco mais cara a manutenção, ok? Renan Soares, já respondemos uma outra pergunta do Renan lá no primeiro vídeo, mas aqui tem uma mais específica e vamos pra ela também. O que fazer na prática? Trocar o óleo a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros, ou obedecer o que manda o manual mesmo que leve um ano ou 10 mil quilômetros? Renan, pra gente dar uma resposta precisa pra você, a gente precisa saber definir várias variáveis aqui, elas são várias, tá? Começa pelo básico, qual carro a gente tá falando, 2, qual quilometragem a gente tá falando, 3, que combustível você usa, 4, que regime de uso você usa, como que você utiliza esse carro, 5, se ele é remapeado ou não, 6, que tipo de remapa a gente tem lá, e 7, pelo menos as que eu estou tirando aqui da minha cabeça, qual que é a qualidade da sua base lubrificante? Essa é uma das mais importantes. De modo geral, pelo menos para os carros que a gente trabalha aqui, se você trabalhar com uma boa base, num carro que tá original, com um uso severo, um uso de cidade, certo? Numa quilometragem média aí, até os seus 100 mil quilômetros, ok? E você utiliza uma gasolina comum, ok? Denominamos todas as variáveis aqui. Nesse caso, que é a maioria das pessoas, se você utilizar uma boa base lubrificante, um lubrificante de grupo 4 ou grupo 5, eu não tô falando de nenhuma marca aqui, tá? Você pode utilizar aí um ano ou 10 mil quilômetros. Qualquer coisa inferior a isso, se você utilizar a gasolina comum e tal, você pode adiantar um pouquinho aí a troca. Marcos Raffaele, as Mercedes-Benz A200 aguentam bem o trânsito pesado do dia a dia dos grandes centros urbanos? Sim, aguentam bem, ok? O problema comum desses carros que a gente vê é um problema comum de qualquer carro de tração dianteira, que são os coxinhos de motor, pode ter alguns probleminhas no arrefecimento, carbonização, mas elas aguentam bem sim. O carro não apresenta problemas críticos em relação ao uso normal aí desse cenário. Certo? Nada demais. Luiz Cláudio Silva, gostaria de ver a preparação do Mini Cooper S 2019-2020 estágio 2. O Mini Cooper 2019-2020 está saindo com o B48, mas com uma transmissão nova, ele larga aquelas 6 marchas e parte para uma ZF de 8 marchas, se não me engano, e a central, ela sai de uma média de 17, uma Bosch vai para a MG1, que é a nova central, está em todos os europeus hoje essa MG1. Esse carro está rendendo por volta de uns 15 cavalos a mais aí de roda, o que a gente vem notando em todos os carros que a gente vem fazendo, e a gente tem vários aí rodando S e JCW, na verdade acho que a gente fez mais JCW aqui desses modelos novos, do facelift, né, do LCI. Carros aí com o setup certo, escapamento, intake, downpipe, a gente consegue, eu acho, nos 300 cavalos de roda, mas a gente ainda nunca conseguiu reunir todas essas peças num projeto só, mas ele ainda vai acontecer. Vamos para a próxima pergunta. O Marcelo Merlich, Merlich. Desculpa. Motores THP dos 308 Peugeot são iguais às BMWs e Minis? Vocês fazem o estágio 2 e o remap no câmbio do 308? Ok, primeira pergunta. Motor THP foi desenvolvido junto do N14 lá da BMW, foi um projeto, certo? Uma arquitetura que foi desenvolvido junto com a BMW, ok? Só que o THP tem várias diferenças. Imagina que ele utiliza essa arquitetura de bloco, cabeçote e tal, mas os periféricos, os sistemas de injeção, tudo, são diferentes. Mas os ganhos, tanto do N14 como dos THPs aí 1.6 Peugeot, são parecidos e se a gente faz estágio 2 e remap do câmbio do 308? Sim, a gente faz remap do estágio 2 no THP e remap do câmbio do 308, se eu não me engano, é aquele de 6 marchas, a gente nunca fez. Teria que dar uma pesquisada aqui, quais são os limites desse câmbio, se é necessário e também se é possível fazer algum tipo de remap para resolver algum tipo de problema que a gente também não sabe se existe. Teria que fazer um estudo nesse caso aí para responder melhor a sua pergunta. Mas o remap na central a gente faz sim, ok? Mapassion, nosso inscrito Mapassion, comenta bastante aí nos vídeos, hein? O Fusion 2.0 Turbo AWD tem conjunto para um estágio 3, turbina híbrida com torque e potência por volta dos 42 kgf e 295 WHP, uso civil e nada de track day ou drag racing, ok? Olha, eu particularmente não conheço nenhuma solução de estágio 3, ou seja, upgrade de turbina para esse motor do Fusion. Nunca fez, a gente nunca fez esse projeto aqui, a gente também teria que fazer uma pesquisa para ver se a plataforma aguenta esse nível de potência e torque, certo? Vamos para a próxima pergunta. Rogério Lira, parabéns pelo canal, tenho uma E350 com amortecedores eletrônicos e preciso trocá-los. É possível colocar amortecedores convencionais, sem algum problema elétrico ou qualquer outro sistema? Rogério, primeiro a gente precisa saber qual que é a sua E350, de qual ano, ok? Existem para alguns modelos, a gente já viu isso lá fora na Europa, com soluções de kits que fazem o delete desses sistemas sem acender luzes ou ainda ter o carro funcionando ali. Lembrando que esses sistemas de amortecedores eletrônicos, eles conversam numa mesma rede, na rede CAN, e geralmente as informações são compartilhadas com outros módulos. Quando a gente elimina esses sistemas, na maioria dos casos, ok? A gente tem um efeito cascata nos outros módulos que utilizam e conversam junto com esse módulo específico dos amortecedores, e aí a gente tem o carro não funcionando direito, ok? Mas existem para alguns casos, dependendo do seu ano, do seu modelo, alguns kits que a gente sabe que desligam, eliminam esse sistema sem ter esse efeito cascata nos outros sistemas. Então se você tiver alguma dúvida, entra em contato aí com a gente, a gente deixa na descrição do vídeo o WhatsApp dos consultores, pega o chassi do seu carro, fala para você que a gente falou do seu caso aqui no YouTube e manda para a gente aqui, a gente pode levantar para você, tá bom? E também se quiser dar uma visita aqui, vai ser muito bem-vindo. Vamos para a próxima pergunta. Juscemar Parizzotto, certo? Esse é italiano. Você quer a Europa presente em todos os comentários. Gostaria de ver um vídeo mais detalhado sobre as gerações do motor EA888 e parabéns pelo canal. Nossa equipe agradece, Juscemar. A gente vai gravar ainda, está na nossa listinha de assuntos a serem abordados aqui no canal sobre o EA888, certo? Esse 2.0 aí, Audi, que equipa a Volkswagen também. A gente quer falar bastante desse motor, certo? Existem várias gerações, existem vários mitos também aí no mercado sobre esse motor e a gente ainda vai falar sobre isso no canal, então acompanha a gente aí. Muito extenso o assunto para a gente abordar nesse vídeo aqui, infelizmente. Simon Kennedy. Opa, queria saber o porquê dos motores N63 e S63 da BMW parecerem iguais, porém o S63 ter muito mais ganhos com remap, downpipe e outros. Parabéns pelo conteúdo excelente do canal. Simon, muito obrigado. A nossa equipe agradece aí ao seu prestígio. N63 e S63, a gente está falando aqui da BMW, dos motores 4.4, que equipam as linhas normais, série 5, X5 e, que é o N63, certo? Biturbo e o S63, que é a versão que equipa os modelos M. Então, X5M, série M5, né? Na verdade, existem diferenças de periférico, a plataforma é a mesma, tá? N63, aí tem várias versões, tem a versão TU, que sai na X5, a da M5 é um pouquinho diferente, mas basicamente, o que faz esses carros produzirem mais potência são as turbinas, ok? As turbinas são diferentes entre o N63 e o S63, tem até uma questão ali de cruzado, de coletor cruzado nos modelos da BMW, por isso que o barulho desses carros são bem diferentes também. Da M5, de uma série 5, uma 550, por exemplo. Vamos falar um pouquinho mais disso no canal também, mas basicamente, a questão ali, estão nas turbinas. Os demais sistemas, existem algumas diferenças ali no miolo também dos motores, mas o que faz o motor produzir mais potência, a grande diferencial, são as turbinas. Estou falando aqui que do S63, além do coletor cruzado, a gente tem ali o conjunto rotativo dessas turbinas maiores, ok? Mas são várias versões do N63 e do S63 também, mas é isso que é a principal diferença entre eles. Vamos para a próxima pergunta. Leandro Caldeiron. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Aproveitando a deixa, gostaria da sua opinião sobre o Volvo XC60 2014. Assisti o vídeo que você fez sobre a troca de uma eletrônica do câmbio, ok? Aquele vídeo da mecatrônica. E a sua explicação sobre o câmbio e o PowerShift. Tenho a intenção de comprar um 2014 ou 2015. O senhor acha uma boa compra? Senhor, não, pelo amor de Deus. Quais os pontos devo observar para adquirir uma das versões? Obrigado, bom trabalho. Olha, comprar uma Volvo XC60 modelo T5, essa que a gente falou no vídeo, você pode ter esse problema no câmbio, ok? E a gente está falando aí de um valor que pode se aproximar a 15%, a 20%, se for a mecatrônica ou a embreagem. Em alguns casos acontecem os dois problemas juntos, tá? Então considere você ter uma reserva aí sobre o valor do carro para caso você ter esses problemas e, assim, a embreagem provavelmente vai ser um problema na vida desse carro, tá? Ela tem uma durabilidade pequena, tem embreagens que dão problema com 40 mil e tem embreagens aí que a gente viu durar mais de 100 mil, mas são carros um pouco mais raros. Então considere isso se você fizer a compra desse carro, tá? Tem a outra versão, que é a versão T6, que tem outros problemas, tá? O principal, que eu acho que deixa a manutenção mais cara, é o problema de catalisador. Mas esses são problemas que a gente vê com carros com largometragem maiores, mais de 100 mil quilômetros, que rodaram com combustíveis e lubrificantes ruins. Espero ter respondido a sua pergunta, Leandro, e obrigado aí pelo prestígio. Vamos para o próximo. Rafael Pérez. Mostre manutenções e preparações para THP, motor que é utilizado em muitos carros. Vamos falar deles ainda no canal. Hoje aqui na Vangar, inclusive, tem um DS4 com remap também. A gente está fazendo manutenção no sistema de arrefecimento desse carro. Se der tempo, a gente vai gravar um videozinho sobre isso. Um vazamentinho que esse carro apresenta na parte de válvula termossática. Muito comum do motor, ok? Josino Resplande. Queria saber sobre o câmbio automático do Golf TSI 1.4 Highline ano 2016. É câmbio confiável? Olá, Josino. Não sei se no ano 2016 a gente ainda está falando do câmbio DSG, tá? O de 7 marchas com a embreagem seca. Se a gente estiver falando desse câmbio, o DQ200, no qual a gente falou um pouquinho lá no vídeo do A3, eu vou deixar o link aqui, esse câmbio não é muito confiável, ok? Ele pode dar problemas de desgaste de embreagem ou problemas de mecatrônica também. Se não for esse caso, se a gente não estiver falando do DQ250, do DSG, se a gente estiver falando do automático mesmo, que é o AQ250, a gente não tem informação desse câmbio, de quebras, o que é um bom sinal. Parece que ele vem aguentando o tranco e pode ser uma boa compra para você, ok? Fábio Prado. Guilherme, equipe, parabéns pelo conteúdo. Os vídeos são excelentes. Vocês poderiam falar mais sobre os problemas de colocar no motor um óleo diferente do especificado pela fábrica. Por exemplo, ao colocar um óleo mais fino, como um 15W40, em um motor cuja recomendação de fábrica é 20W50. A pressão de óleo pode cair? Primeiro, ok, especificações de lubrificantes, elas vão um pouquinho além do que a viscosidade. Tem muito mais coisa, mais importante inclusive. Eu acho que o brasileiro muitas vezes valoriza muito a viscosidade, existe sempre uma flexibilidade aí, mas tem fatores um pouco mais importantes. A gente ainda vai falar isso do canal. Na verdade é super extenso o assunto, bastante técnico. A gente está vendo a melhor forma de a gente passar esse conteúdo sem deixar o vídeo chato. Certo? Mas, e também assim, para responder a sua pergunta, se a pressão de óleo pode cair? A pressão de óleo vai cair se você tiver uma folga excessiva nos componentes que compõem a pressão de óleo. A bomba de óleo só manda óleo para dentro do motor e aí você precisa de restrições para construir essa pressão que é feita pela restrição do fluxo, do volume de óleo que está sendo empurrado para dentro do motor. E aí a pressão aumenta e aí você cria os filmes de lubrificação. O principal aí que você encontra é folga na parte de vira-brequinha ali no bloco do motor. Você tem com o tempo, dependendo da quilometragem do carro, o desgaste do bronzinamento, das bronzinas e tal. Isso vai ficando mais fino, vai aumentando essa folga e aí você chega no momento que o motor perde pressão de óleo por causa dessas folgas excessivas, certo? O assunto é bem técnico e tem motor que tem, se você pensar no motor turbo hoje, que são bombas super dimensionadas, eventualmente elas conseguem durar um pouquinho mais se as folgas estiverem grandes, mas geralmente o motor já começa a aparecer, apresentar alguns problemas de tuxo batendo ou barulho do motor rajando lá embaixo. Enfim, bastante genérica a sua pergunta, mas a tendência é, quanto o motor vai ficando mais velho, é você trabalhar com óleo mais viscoso, mas se você também tiver um desgaste excessivo ali dentro, não é o óleo que vai resolver o seu problema. Você vai ter que abrir o seu motor e voltar todas as folgas, as especificações originais para você ter o filme de óleo na pressão e na estabilidade certa, ok? Beleza, vamos para a próxima. Cris, esse canal é top! Tem uma pergunta sobre câmbio automático, quero ficar uma hora com o carro ligado, parado, com o ar ligado, qual posição deve ficar o câmbio no N ou P? Não lembro qual canal, já vi falar sobre isso, mas lembro que o cara falou que teria que deixar no D para a lubrificação do câmbio, mas não concordo com isso, só vocês para tirar minha dúvida, tudo para vocês que são fera no assunto, esse canal é o melhor que já vi, show, show, obrigado Cris. Olha, primeiro assim, para responder com propriedade, a gente precisaria saber de que carro e que câmbio a gente está falando, tá? Mas de modo geral, o que acontece nos câmbios automáticos, certo? Quando você estiver aí parado uma hora com o carro ligado, fique no P. No P geralmente você tem o desacoplamento da maioria das solenoides, ou seja, você não tem pressão hidráulica entrando em nenhum dos pacotes, né? Isso evita qualquer tipo de atrito ali dentro, você deixa eles trabalhando nos livres, sem carga. E você também tem no P, né, todo câmbio vai ter a trava parque, que vai te dar uma segurança extra para você ficar parado ali, certo? Em relação à lubrificação, os câmbios automáticos têm uma bomba de óleo, que são geralmente desacopladas ali atrás do conversor de torque, e ela funciona independentemente de que posição você tem engatado no carro, inclusive na neutra e no P, certo? Mas para te responder exatamente essa pergunta com propriedade, a gente teria que saber que câmbio a gente está falando, para a gente estudar, para ver como que é o diagrama hidráulico desse carro, como é que ele se comporta, que solenoides ele usa, qual que é o caminho hidráulico lá, ou que pacotes vão ser utilizados. Ou seja, se você estiver parado, quer ficar com o carro parando aí durante uma hora, com o ar-condicionado ligado, fique no P, beleza? Vamos para a próxima. Elton Volponi, seu canal, apesar de novo, é muito top, vídeos bem técnicos, mas com boa explicação, adquirindo conhecimento a cada vídeo assistido, legal. Rê, 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 fazem remap em Civic 1.8 2013. Elton, no caso do Civic 1.8, a gente está falando aí do modelo aspirado, e de regra geral, né, nos modelos aspirados a gente tem poucas margens aí para ganho, dependente do projeto, com muitas poucas exceções, tá? A gente está falando aí de 5, em alguns casos 8%, porque os ganhos, na verdade, estão sempre relacionados a ponto de ignição e mistura de combustível. Motor aspirado, na verdade, ele sempre vai admitir a mesma quantidade de ar, ele está limitado por isso, pelo projeto, e em muitos poucos casos a gente consegue tirar alguma coisa no remap aí de aspirado. Em regra geral, lógico que tem exceções de carros que são limitados de uma maneira diferente, ainda aspirados. Beleza? Vamos para a próxima. Brandon Juliano, uma sugestão que vocês façam um vídeo mostrando quais as manutenções necessárias nos carros mais rodados, acima de 100 mil quilômetros. Brandon, essa é um tipo de quilometragem mais rara aqui para a gente da Praça de São Paulo, tá? Os carros que a gente faz a manutenção, geralmente, não é exclusividade, mas estão abaixo um pouco aí dessa quilometragem média, ok? Então seria um pouco difícil para a gente fazer algum tipo de vídeo desses daí, mas o que a gente vai lançar aí no canal, muito em breve, a gente já está com uma espécie de roteiro já, a gente na verdade está pensando na melhor forma de a gente apresentar isso, vai ser guias de compras de carros, a gente falando dos problemas comuns, que podem acontecer muito antes aí dos 100 mil quilômetros, né? E podem se repetir, por exemplo, se a gente tiver um problema aí de um carro que tem um problema de corte de motor que não dura mais de 60 mil, ele vai aparecer de novo lá aos 120 mil quilômetros. Entendeu mais ou menos a lógica? É desses vídeos que a gente vai falar muito em breve no canal, assim que a gente tiver tempo para gravar e produzir tudo e ver a melhor maneira de passar esse tipo de conhecimento aí para vocês. Douglas VF. Os melhores conteúdos do YouTube automotivo, parabéns, sigam com essa qualidade de transparência no trabalho. A bola da vez são os turbos e a injeção direta ou, em alguns casos, a indireta. Assim, vocês poderiam falar mais sobre isso, ok? Preparação para esses carros. Cuidado na manutenção, melhorias que podem ser feitas, como por exemplo o Cat Can. Cat Can, né? Cat Can, eu acredito. Para evitar a carbonização das valas de emissão. Sim, Cat Can. Valeu! Ok, Douglas. A gente ainda vai produzir aí conteúdo sobre injeção direta. Existem várias particularidades. A injeção direta tem alguns cuidados de manutenção que estão surgindo e a gente vai falar disso ainda no canal, ok? Sobre Cat Can, a gente provavelmente vai falar aí no vídeo da Z4. É um carro que vai voltar para o canal em breve, está finalmente saindo lá da parte de funilaria e upgrades estéticos. Esse carro tem um Cat Can. Então, acompanha a gente aí no canal que em breve a gente vai ter novidades aí desse carro. Eric Veiga. Meu, fácil a chegar a essa marca. Vocês sabem o que falo, conhecimento acima da média. Deu até vontade de mexer no meu carango. Eric, traz ele aqui. Se fizer parte aí dos kits que a gente oferece, com certeza você vai gostar do trabalho, tá bom? Bom, então foi isso. Vídeo longo, difícil de fazer, mas a gente prometeu que a gente ia responder aí todas as perguntas. Lógico que a gente teve muito outras posses aqui, o pessoal elogiando o trabalho, o pessoal curtindo o que a gente está fazendo. Então, de novo, a equipe toda da Vanguard agradece aí ao seu prestígio, à sua audiência. Se você está curtindo aí o que a gente está fazendo até então, certo? Promessa cumprida. Todas as respostas aí respondidas. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa é a Vanguard. Quem sabe esse vídeo aí de perguntas e respostas não vira uma série aqui no canal, né? Para a gente abrir para todos os inscritos. Não sei, é uma opção. Vamos ver. Posso estar aí do que você acha. Se esse vídeo der certo, se tiver boas visualizações, a gente pode repetir também essa sessão de perguntas e respostas. Beleza? É isso. É isso.